Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, se inscreve no meu canal se você não for inscrito E passa no meu Instagram, que é ArrobaPegaVlogs12S no final, rapaziada Hoje eu vou reagir, tropa, eu tô dizendo que essa batalha ficou tensa, rapaziada Que é a do Johnny e do Neon, rapaziada Segunda fase, deve tá insano, né, tropa O Johnny já é brabo, mano Pra você que batalha assim, mano Tem que ter um temperamento muito calmo, tá ligado? Porque entra no psicológico, alçada Vou reagir com vocês, então Vamos nessa, fé em Deus Faz um desses que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Sempre fica o Vênus Baú que é engraçado Caralho, do nada o Bob Tá ligado, vamos ler Eu sou fã desse cara Esse cara é foda, mano Thiago Ventura, ele é muito bravo Já se enfrentaram também alguma vez? Já se enfrentaram também alguma vez? Entendeu? Johnny é porque eu sou fã dele pra caramba, mano Na verdade Meu vs Johnny, quem começa? Eu vs Johnny Vamos ver como é que o gol é a troca Johnny é foda, os dois são bravos na verdade Geral com a mão pra cima, isso aí Olha esse bicho, ó Olha esse bicho, ó Já, já Já, já Já, já Já, já Aê 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 Né o Rebeio do Rio feliz Mas vai sair triste Não tô ligando pra tú Ligo né o que eu respeito É o Nel Beat Mas já que você tá aqui, meu mano No improvisado Fica tranquilo que hoje você viaja Mas volta pra cara amassado Qual cara mais amassada que a minha Assim que tu volta pro Rio de Janeiro Você quer gastar com esse bigode Isso não é bigode Isso é serpentelho Eu tô calmeando Geral tá vendo Caralho Futebol Gol no meio São Paulo e Nordeste Vai, tá vendo? Ele é muito bravo É Alguém não Alguém se lembra Alguém não Alguém não Só conheço o Johnny né mano Eu acompanho o Johnny O vié Que dele e tal Ele riu, mano Tá ligando? Quero ver Quero ver Mano Cê quer falar do meu bigode Só que não foze Sinceramente Cê não tá pronto pra guerra Com um crânio desse tamanho É oráculo Ou é a primeira linha É ninja da que vem na terra Ai, meu Deus. Eu não pedi o carona, mas a tua cara bateu foi de frente com o caminhão. E aí, família. Prestaram bastante atenção nessas rimas e com vocês é votação, hein? Barulho para as rimas de Johnny! NEO! Acho que NEO, NEO, NEO. 1 a 0, NEO. Recomence, filho! NEO, NEO, ele é bravo, bravo, mano. Ele é bravo. A mesa das Juventus é muito brava, estropa. Muito brava, muito brava. Porra, mano. Tenho vontade de essa batalha aí, mano. Deve ser muito maneiro essa batalha de rindo. Nunca fui, não, mano. Nunca tive a oportunidade de ir, não. Sei que a sua mente vai dar uma travada, mas não tem problema não, cê vai tomar raquetada. Johnny, cê tem mó marra, mas cê não rima nada. Cê tá de adjorda, mas esta bola de basquete é enterrada, pô. Tô vendo o tamanho estranho, sinceramente, de você eu não perco, eu sempre ganho. Sinceramente, cê vive a Thug Life, só que eu acho difícil nesse seu mundo de Free Fire. Bora ver como é que vai ser a resposta do Johnny, né, tropa? Vamos ver, né? Vem geral, vambu. Geral, vambu. Aê, aê. Você tentou pro Johnny, só que você se fudeu. Eu não sou oráculo, não, ô cuzão. Eu sou Morfeu. É diferente, pega a visão. E hoje a sua cara que vai ficar no chão. Você fala que vai me amassar no ferro. Na moral, meu mano, você é da nova era. Aê, meu mano, bate pra puta que o pariu. Não esquece que a porta que você tá passando, nós que abriu. Então você vai começar a respeitar. Você tá achando que tá aqui pra me peitar. Aê, o coto Hollywood chegou, viu esses pentelhos? Mandou o doutor derrubir vermelho. Tu é feio pra caralho, rapaz. Você fica pensando que tá sagaz. Aê, já que o bagulho é rima clichê. Quando você nasceu, só que um batonha vai fumê. Caralho, troca. Ninguém quer atrás gritando o bagulho, né? É insano, né, rapaziada? Isso aqui é rolar um porradeiro, né, mano? Nunca vi essa batalha, não, né, pô? Venceram aí que tá insano, né? Vamos ver. Terceiro round. Bate em volta. Terceiro round daquela tela. Aí, muita gente assistindo, né, mano? Caraca, impressionante. Caralho, bitch. Caralho, troca. Caralho, troca. Caralho, troca. Caralho, troca. Caralho, troca. Vamos lá. Nossa. Caramba. Meu nome ficou boladão, mano. Caramba, mano. Meu nome ficou boladão. Meu nome ficou boladão, mano. Caramba, eu não tô boladão, mano. Segura o BO. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho para as irmãs. Johnny! Não! Johnny! Johnny MC, próxima fase. Deu certo! Deu isso! Oi família, uma salva de palmas pro meu quebrada! Nem preciso de velocidade, mano. Nem preciso de velocidade, mano. O amigo, qualquer um que tiver, né? Tropa. Eles tão treinando lá, né? E rapaziada, a batalha, você tem que pensar muito rápido, mano. Muito rápido mesmo. Porque... Até tu dá a resposta ao adversário. Pra ele ficar esperando, entendeu? Tem que ser uma resposta. Que a torcida todo mundo, né? A torcida fica assim. A torcida... Oh! Tá ligado? E mano, o Johnny, ele teve um temperamento um pouco... Passou do limite, Tropa. Um pouco. Ele... O Johnny que puxou, falando do filho dele. Aí o cara foi e respondeu também. Numa forma que o Johnny não gostou, né Tropa. Então o Johnny... Mas o Johnny, eu sou muito fã dele, mano. Muito fã mesmo. E acho que até eu ficaria puto também, né Tropa. Eu não posso falar nada. Acho que eu seria expulso disso aí. Porque eu largar um soco no coco daquele moleque. Tô dando um exemplo, né? Se passando pelo Johnny, né Tropa. Então... É isso. Fé em Deus, rapaziada. Gostei demais dessa batalha. Ficou tensa mesmo, Tropa. Fé em Deus. Até o próximo vídeo.